Ó, gente, aqui é a minha capsula capitela, ela estava toda vermelhinha, mas, gente, ela tinha tanto bebê, tanto bebê, olha aqui o tanto de bebê que eu tirei dela e ainda vou tirar, vou decapitar. Tomei aula com uma professora, depois eu vou falar para vocês aqui no vídeo quem foi que eu tomei orientação, porque entende melhor do que eu de suculentas, eu sou iniciante, eu sou aluna no cultivo. E aí eu comecei a tirar aqui e eu fiquei assim com medo, eu disse, meu Deus, já cresceram os bebezinhos, e aí? Mas aí passei um áudio para ela e ela me orientou bem direitinho, gente. E aí eu vou terminar aqui tirando o restante, fazer tudo como ela me ensinou e vou replantar ela, fazer o replante e olha o tanto de bebê, olha o tanto de mudinha, de crássula, capitela, uma coisa que era meu sonho, hoje é uma realidade abundante, porque olha o tanto de mudinha que eu vou ter, tá? Então eu vou ajeitar aqui e mostrar para vocês. Olha, gente, a raiz dele aqui, olha, como está, olha, bem o substrato está ótimo, só está bem soltinho, a raiz não está sufocada, ainda está bem respirando. Aí a Luciana Soares, a minha amiga youtuber, né, Luciana Soares, eu passei um áudio para ela perguntando se eu estava agindo certo, não é? Ela, olha, ela era toda vermelhinha assim, aí ficou na sombra. Se eu estava agindo certo, porque eu estava com medo de eu não estar agindo certo. Aí a gente tem que pedir orientação às colegas que sabem mais que a gente, não é? A gente tem que ser aluno e solicitar logo a ajuda do professor. E aí a Luciana Soares, ela me orientou assim, ela disse, Rai, você corta a roseta, vai decapitar, a roseta está linda, não está agindo? Olha, está um show a roseta, está maravilhosa demais, olha, e você tira todos os bebês e aí você planta o caule que ela ainda vai brotar. A Luciana me disse que ela é parideira, então se ela é parideira, então eu vou decapitar aqui, gente. Está bem de tardezinha já, vocês estão vendo que já está bem, né, eu cheguei do meu trabalho, vou fazer isso. Aí, quando eu finalizar aqui, eu mostro para vocês, vou decapitar, plantar, vou plantar aqui, né, e vou, é, acho que vai dar para plantar aqui, decapitar aqui, ó, acho que eu não estou mostrando direito, vou decapitar aqui e vou enterrar isso aqui da rosetinha todo, para ele ficar bem lindo, e aí, gente, olha só o tanto de bebê. Não, não é mais nem bebê, aqui já estão em adolescente, olha aí, já estão em adolescente, ó, aí eu vou fazer, ó, esse tanto de mudas. E aí, vai ter muita mudas. Bom? Então, o substrato, esse substrato dele aqui, está ótimo, ó, que é a terra preta de Oricurizeira, e aí, agora eu vou só misturar, ó, não tem fundo, não tem nada, está maravilhoso aqui, ó, terra de Oricurizeira, ó, ó, choveu de noite, decapitei aqui, ó, vou passar canela e plantar, aqui ficou o tronquinho, como a Luciana Soares me orientou, eu vou plantar, eu não sei se eu corto essas raízes, eu acho que eu vou botar desse mesmo jeito aqui, eu acho que não, eu estou com vontade de cortar essas raízes, eu vou cortar ela, essa metade aqui, não é? Para ficar... Aqui, ó, pessoal, plantadinha roseta, bem bonita, aí, eu já reguei, não sei se fiz certo, se as professoras aí me ensinem, por favor, me diga aí no comentário se eu fiz certo, porque eu já reguei, deixei aqui, agora eu vou deixar na sombra, tá? Eu vou deixar na sombra, porque até ela criar raiz, aí os bebês, plantei aqui, deixa eu falar logo aqui, o tronco eu plantei aqui, vou regar também, e vou guardar tudo ali na sombra, agora os bebês, não vai dar para plantar agora, gente, que faltam, 10 minutos para eu entrar no meu trabalho, e eu preciso ir, são 4 quilômetros, eu preciso ir rapidinho, não é isso? Então, está aí, gente, que Deus seja louvado, por vocês, que Deus abençoe vocês que assistiram esse vídeo até o final. que Deus abençoe vocês que assistiram? 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 Obrigado.